Os Estados-membros responderam à chamada para fazer de 2015 um ano de ação global, disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, enquanto parabenizava o acordo feito sobre a nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. A nova agenda, que contém 17 metas de desenvolvimento sustentável, expande o sucesso dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que teve como marco o ano de 2015. Líderes mundiais adotarão formalmente a nova agenda na cúpula que será realizada nas Nações Unidas no próximo mês. O evento será seguido de uma importante conferência em Paris, em dezembro, momento em que eles esperam adotar um ambicioso acordo universal sobre a mudança climática. De acordo com o novo relatório da ONU, civis continuam sofrendo com o impacto do conflito afegão no primeiro semestre de 2015. A missão de assistência da ONU no Afeganistão e do escritório do Aldo Comissariado da ONU para os Direitos Humanos reportaram quase 5 mil vítimas civis no período de janeiro a junho de 2015. Um aumento de 1% em comparação ao mesmo período de 2014. A previsão é de que o número de vítimas em 2015 seja igual ou superior ao do ano passado. 90% das perdas civis resultaram de ocupações terrestres, de dispositivos explosivos improvisados e ataques suicídios. Há, obviamente, uma pressão em nós para mostrar precisamente os números e os aumentos e os aumentos e os aumentos em qualquer sete de categorias. E, por trás disso, perdemos a atenção do real custo, que são os reals homens, mulheres e filhos que são mortos e maimados, que são mortos para a vida, e os custos que são mortos por famílias e comunidades ordinárias. O relatório pede a todas as partes envolvidas no conflito que protejam os civis contra danos conforme estipulado pela Lei Humanitária Internacional. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina está enfrentando o que descreveu como a crise financeira mais grave já vivida. A não ser que 100 milhões de dólares sejam garantidos até agosto, cerca de 700 escolas podem ser fechadas, o que irá atrasar o ano letivo de meio milhão de estudantes em todo o Oriente Médio. Em uma letra transmitindo o reporte para a Assembleia General, o secretário-general expressou sua grande preocupação sobre a situação financeira confrontando a agência e as consequências humanitárias, políticas e segurança que resultarão em finanças adequadas e sustentáveis para 2015 e além de não ser disponível imediatamente. O secretário-geral da ONU pediu aos doadores para agirem urgentemente a fim de colocar a agência em um patamar financeiro mais sólido. A agência que iniciou suas operações em 1950 presta assistência e proteção para cerca de 5 milhões de refugiados palestinos registrados na Cisjordânia, Faixa de Gaza, Líbano, Jordânia e Síria.